Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça aqui, ó. A nossa fantasia da Patrulha Canina. Essa peça maravilhosa aqui, ó. Vamos estar fazendo hoje aqui no canal. Olha só que linda que é essa peça. Com mochilinha, com o nosso cap. Olha só, o Stark desfilando com a nossa peça. Olha só, gente, que linda. Vamos estar fazendo essa peça hoje aqui no canal. Mas antes da gente ir lá fazer essa peça maravilhosa, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado. E nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Facebook particular e vou amar encontrar vocês por lá. Vamos lá fazer a nossa peça, então? Mas antes, roda a nossa vinheta aí! Oi, gente! Vamos lá, então? Vamos fazer a nossa fantasia da Patrulha Canina. O nome do bichinho eu não sei. É shake, shake, sei lá. Eu sei que é aquele azulzinho. Vamos fazer, então? Essa peça foi pedida pela nossa aluna Albertina e a gente desenvolveu. Espero que ela goste, né? Vamos lá, então. Vamos para os materiais. Vamos usar um velcro, tá? Pra colocar na frente, mas você pode colocar botãozinho, tá? Também, tá? Aqui a gente tá usando Oxford, tá? Tá usando Oxford. Você pode estar usando outro tecido também, mas nós estamos usando Oxford, tá bom? Oxford azul, tá? Então, vamos lá. Vamos começar com o nosso cap, tá? Então, essa aqui é a aba do cap, a gente vai cortar em preto e vamos usar a metalacê, tá? Duas vezes no preto e uma vez no metalacê. Essa aqui é a outra parte do cap, a gente vai cortar uma vez no azul, no nosso Oxford azul e uma vez no metalacê, tá? Esse aqui é o lado, o cap, a gente vai cortar duas vezes no Oxford azul e esse aqui é o topo do cap, tá? Vai cortar uma vez no metalacê e uma vez no nosso Oxford azul, tá bom? Então, o cap é esse aqui. A gente vai usar também os nossos cadarcinhos, né? E vamos usar um focinho de porco. Esse aqui, tá? Pode usar aquele finalizador também, eu não tenho aqui e não vou usar hoje. Mas o finalizador é esse aqui, ó, que vocês podem usar pra pôr na ponta do cadarço, tá? Eu não vou usar hoje, tá bom? Então, pro cap é isso aqui que a gente vai usar, tá? Aqui eu tô fazendo tamanho 6 e vocês vão ver, ah, mas ficou maior. Ela cortou um pouco maior, eu tô fazendo no tamanho 6 e tô cortando um pouco maior porque eu quero que sirva no meu Stark, né? No meu budogue francês. Então, por isso que eu tô cortando algumas peças aqui um pouco maior pra servir nele, tá? Mas é o tamanho 6 que a gente vai fazer aqui, tá? Aí vamos para a nossa mochila, né? Para a nossa mochila, a gente vai usar esse molde aqui, esse quadrado aqui, né? Cortar duas vezes no tecido e duas vezes no metalacê, ok? Esse aqui é da lateral, duas vezes tecido, duas vezes metalacê. E esse aqui é o de baixo e de cima. Duas vezes tecido, duas vezes metalacê. A gente vai estar usando o zíper, tá? Zíper em metro, tá? O zíper do tamanho dessa parte aqui, ó, de cima a gente vai usar, tá? Do tamanho desse aqui, tá bom? Aí a gente vai usar uns bolsinhos também. Você pode fazer bolsinho normal ou bolsinho com lapela. Vai ter no molde, tá? Aqui. Se vai fazer normal, quatro vezes o bolsinho, oito vezes a lapela. Se vai fazer com lapela, tá? E para a nossa camisa, né? Então, a gente vai cortar essa parte aqui, esse molde aqui, duas vezes. Como eu disse, eu tô cortando maior. É o tamanho seis, mas eu tô cortando maior porque eu quero que sirva no meu Stark. O meu Stark, quero que ele me modele essa peça. Então, duas vezes a frente e uma vez as costas dobradas, tá? A gente vai usar filetes preto pra colocar nas mangas aqui, nas cavas da manga, pra fazer acabamento, tá? Filetes preto, ok? E eu cortei um filetezinho azul também aqui, que a gente vai usar no cap, pra fazer acabamento, tá? Vai usar aqui filete de frente, tá? A gente também vai usar os bordados, que eu vou mandar pra vocês, tá? Então, esse bordado aqui a gente vai usar dois, tá? Apliques, né? Esse aqui, dois, no cap e na mochila. E esse aqui é um acabamentinho no pescoço dele, né? Um, tá bom? Então, esses são os bordadinhos, vai pra vocês. Eu fiz mais alguns bordadinhos aqui, caso eu queira usar, né, na mochila pra enfeitar. Pode usar conforme você quiser, mas é opcional. Mas, o que vai mesmo na peça são dois desse, dois desse e um desse, ok? Vou mandar a matriz pra vocês, tá bom? Então, são esses os materiais que nós vamos usar, ok? Então, vamos fazer a nossa peça, então. Bora lá, vem comigo. Vamos fazer o nosso, nossa patrulha canina, né? Patrulha canina, o cheio, é cheio, eu acho, tá? Então, vem comigo, vamos lá. Vamos pegar os moldes da bolsa, né? O zíper, que eu já coloquei cursor. Que é a nossas partes, fundo, e parte de cima, lateral, tá? Vamos fazer a nossa bolsa. Aqui, eu já vou colocar o nosso... Aqui, eu já vou colocar. Você pode tá colando, tá? Aqui, eu já vou costurar ele aqui, nosso aplique. Aqui, eu já vou botar o nosso... Então, aqui já fizemos, colocamos o nosso aplique aqui, reserva, vamos pegar as laterais aqui. Vamos colocar os bolsinhos nas laterais, tá? Então, nos bolsinhos, eu não vou colocar lapela, tá? Mas, fica a questão, a critério de vocês. O que que eu vou colocar nos bolsinhos? Eu vou colocar nos bolsinhos, então, nos bolsinhos eu não vou colocar lapela, eu vou colocar esse bordadinho aqui, esse aplique aqui nos bolsinhos, tá? Em um dos bolsinhos. Você pode colar, tá? No lugar da lapela, mas você pode fazer ele com a lapela, vai ficar bonitinho também, tá? Aí, aqui, se você quiser passar, você pode passar, né? Deixa sempre um meio dedo aqui, pra depois a gente conseguir costurar a outra parte aqui, tá? Tá? Ela vai ser costurada ainda. Bolsinho é um charme, né? É só um charmezinho na peça. Se você não quiser fazer com o bolsinho, também pode fazer sem, ok? Tem aquele bordadinho que eu disse que era opcional, tá? Mesma coisa, vamos fazer aqui desse lado. Só procurar fazer da mesma altura do ouro. Outro lado aqui. Outro lado aqui. Outro lado aqui. Tá? Tá aqui, pronto. Tá aqui, pronto. Pézinho do zíper colocado, vamos colocar o nosso zíper. Aqui tá o nosso zíper. Vamos pregar o nosso zíper, então. Queremos que ele fique aqui. A gente vai aí. Colocar ele por sol pra baixo. E posturar ele aqui. Ok? Ok? Ok. 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 E aí Assim, mesma coisa aqui. Vamos pegar a parte de cima. Uma das partes aqui. E vamos pegar aqui. Vamos pegar a parte de cima. Vamos pegar a parte de cima. Então, aqui a frente da nossa bolsa já tá pronta. Agora, nós vamos dar continuidade. Ok? Então, o lado aqui, já vamos pregar aqui o nosso lado. O azul aqui, vamos pegar com o nosso zíper aqui. Até aqui. Vamos pegar o outro. E o nosso fundo agora. Mesma coisa nós vamos fazer com o metalacê aqui, tá, gente? Mesma coisa. Mesma coisa que a gente fez ali, a gente vai fazer aqui com o metalacê. Vamos pegar o nosso fundo e os nossos dois lados. O nosso fundo. O que a gente vai fazer aqui? O que a gente vai fazer com o metalacê? Vamos lá. Agora, a gente vai pressupontar aqui o nosso zíper, ok? Vamos pressupontar o nosso zíper. Aqui, nós vamos pegar aqui... E passar uma costura aqui, ó, nas duas peças. Ficou assim. Então, desse lado aqui, a gente já fez. Agora, vamos fazer a mesma coisa desse lado. O meu zíper tá maior, não faz mal. Depois, a gente corta, tá? Ó, a gente vai ajeitar aqui, certinho, costura com costura aqui, costura com costura aqui, costura com costura aqui, certinho. Vamos pegar aqui. Fazer a mesma coisa que a gente fez lá do outro lado. Aqui tá o nosso lado, e aqui tá o nosso zíper. Vai pegar essa costura que tá aqui, encostar aqui nessa costura nossa aqui, tá? Ajeitar bem aqui. E vai vir com a costura daqui até aqui, tá? Ajeitando bem aqui pra ficar retinho. Mas, a gente corta o excesso. Aqui a gente vai cortar o excesso. Cortamos o excesso. Ficou assim. Ok? Mesma coisa a gente vai fazer desse lado aqui, ó. Tá? Pegar aqui. Viramos pra cá. Ajeitamos bem aqui. Azul com azul. Metal acê com metal acê. E vamos passar uma costura aqui. Tiramos o excesso. Se quiser fazer na overlock, nem dá. Mesma coisa aqui, tá? Mesma coisa aqui embaixo. Ok? Vamos virar aqui, pra cima aqui. Viramos no avesso aqui. Azul com azul aqui certinho. Branco com branco aqui. Vamos passar uma costura aqui. Ajeitamos. Essa mochila é quase pronta. Agora, vamos pegar a parte que vai aqui, né? Que vai aqui atrás. Se você quiser colocar o metalacê, vamos pôr o metalacê. Mas, se você não quiser colocar o metalacê, quiser colocar outra, né? Só o tecido, também dá, tá? Vou colocar o metalacê também, pra ficar bem durinho, né? Então, o que eu faço? Eu vou no overlock e junto aqui certinho pra dar acabamento já. E daí, eu só prego ele aqui, que é o nosso fundo, que é o que vai na roupa do bichinho, tá bom? Já voltamos. Fizemos uma limpeza aqui. Tá? Passamos o overlock aqui e aqui. E agora, a gente vai pregar essa parte aqui. Assim, tá? Então, vamos começar aqui de cima. De uma costura a outra. Chega aqui, vira. De uma costura a outra, também. Chega aqui, vira. Também de uma costura a outra. E por fim, aqui. Do lado aqui. Mesma coisa. De uma costura a outra. Finaliza. Aqui a gente abre o nosso zíper. E aí, vira. E aí, vira. E aí, vira. Nossa bolsinha tá pronta Bolsinha que você vai usar pra passear com eles, né? Pra levar alguma coisa aqui dentro Você pode tá usando a bolsinha, tá bom? Assim a nossa bolsinha Ela fica bem durinha, né? Agora vamos pegar a nossa peça Nossa peça mais fácil de fazer, né? Então, os nossos filetes Então, vamos pegar a nossa frente E vamos pegar o filete aqui na nossa frente, tá? E aí 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 Então, aqui já estamos com a nossa frente Pregado o filete De frente De frente Deixa ali Vamos pegar as nossas costas Nossas costas Nossas costas E aqui nas nossas costas É onde a gente vai pegar a nossa bolsa Tá? Nossa bolsa aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Ó E aqui Bem no meio das nossas costas É onde a gente vai pregar a nossa bolsa Ok? Bora lá, então Como que a gente vai fazer isso? A gente vai abrir aqui E aqui na primeira costura A gente vai passar uma costura até aqui E depois vai abrir ela toda Vai abrir ela, né? E passar mais uma costura aqui embaixo Só pra segurar Ok? É isso que a gente vai fazer Tá bom? Bora lá Deu pra entender, gente? Ó Aqui no meio da peça É onde a gente vai colocar a nossa bolsa Vai passar uma costura aqui em cima Tá? E depois Vamos Uma costura aqui No meio da bolsa aqui Pra prender ela Nas nossas costas aqui Ok? Bora lá Ela já tá presa Agora aqui a gente vai Dar mais uma Costurada aqui Um arremate aqui Pra prender ela melhor Tá? Eu gosto de dar um arremate De cima pra baixo, tá? Mas fica a critério de vocês Ela vai ficar assim No nosso bichinho Ok? Agora vamos Pegar os nossos ombros Aqui Vamos pegar os nossos ombros Aqui O outro ombro Vou passar no overlock Pra dar uma limpeza Já vou aproveitar e passar aqui também Né? Nosso filete Já volto Aqui Passamos no overlock Agora vamos pegar o nosso filete Você pode fazer com o filete azul Ou Preto Eu prefiro preto Tá? Vai pegar o filete Esse meu filete aqui Eu cortei de quatro Tá? Ó Vai dobrar aqui Dá uma dobra aqui E uma dobra aqui Ok? E aqui ó O nosso filete Aqui da frente A gente vai dobrar Pra cima Vai abraçar Assim como se fosse uma gola Ok? E daí é só Passar aqui Na nossa E ir passando aqui Ok? 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 Como se fosse uma gola Mesmo Tá? Aqui não precisa puxar Não precisa nada Porque o pescoço Ele já tá No tamanho certinho Então É como se fosse Uma Golinha Ok? Chegou aqui Vocês medem Mais ou menos Aqui Já cortam De um tamanho Que dê pra dobrar Tá? Dobra pra dentro E chegue até o nosso filete Aqui Ok? Chegou até o nosso filete A gente dobra o nosso filete Pra cima Da nossa gola Aqui Ficou assim A gente vai até no overlock Depois Da acabamento Mas a princípio é assim Agora vamos passar O filete Aqui Debaixo do braço Filete também Embaixo do braço A gente vai fazer assim Dobra uma vez pra dentro Outra vez pra dentro E abraça ali Tá? Uma vez pra dentro Outra vez pra dentro E abraça aqui A nossa peça Vocês podem estar passando Bies aqui Tá? 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 Com esse mesmo molde, vocês podem fazer A equipe toda da patrulha canina Com algumas mudanças na bolsa Pra fazer a menina, que é um avião Da menina, mas dá pra fazer A equipe toda Só usar criatividade Mesma coisa do outro lado Uma vez pra dentro Outra vez pra dentro Abraça aqui no meio Outra vez pra dentro Vamos lá. Vamos lá. Aqui. Agora a gente vai no overlock para dar acabamento aqui em cima. Ok? Já voltamos. Aqui. Demos acabamento aqui em cima. Vamos aqui. Assim. Aqui eu vou dar um arremate aqui e outro aqui, tá gente? Só um arremate. Só para segurar aqui. Ficar assim. E aí? E aí? E aí? E aí? Você pode colar, tá? Mesma coisa, vamos fazer para o outro lado aqui, tá? A estrela para cá, tá? A capa, a capa da manga, estrela para a capa da manga, tá? Vamos lá. 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 Aqui Agora chegou a hora de você decidir se você quer um bolsinho ou não quer um bolsinho aqui, tá? Por isso que eu fiz tanto molde de bolsinho Você pode fazer um bolsinho aqui na frente Pode fazer mais bolsinhos aqui do lado Eu não vou fazer bolsinho, mas vocês podem fazer, tá? Pode ver como tem molde pro bolsinho aqui Eu não vou fazer bolsinho, tá? Essa peça já tá cheia de detalhes, vou deixar assim Então agora a gente vai fechar os lados aqui, tá? Se você quiser fazer o bolsinho, é só fazer os bolsinhos ali do lado e bora lá Pode fazer um bolso aqui nessa costura mesmo, tá? Fechamos o lado Então, como eu tava falando, se você quiser fazer o bolsinho, pode fazer o bolsinho aqui Ou aqui assim, ó, também vai ficar bom, tá? Vamos fechar o outro lado Eu não vou fazer bolso Porque eu já fiz bolso lá, aqui na bolsinha, não acho necessário Ainda mais que essa peça, ela é bem demoradinha pra fazer por causa do cap e da conchila, né? Então, aqui Agora a gente vai na overlock Passar o overlock aqui pra dar acabamento E a gente vai vir pra passar a filete embaixo, né? E colocar o nosso aplique de uma forma que ele fique aqui, tá bom? Vamos lá e já voltamos Aqui passamos o overlock aqui Agora vamos pegar o nosso filete aqui embaixo Embaixo Aqui Mesma coisa que a gente fez aqui na gola, tá, gente? Gente, ó, vamos dar acabamento, tá? Dobramos Dobramos aqui E vamos vir, ó, aqui o nosso filete Dobramos o filete aqui pra dentro Acabamento da barriga Colocamos aqui dobradinho Aqui na costura E aqui a gente pega o filete aqui e dobra pra cima E vai passando aqui, de fora a fora, ok? Ok Ok Vamos lá. Vamos lá. Mesma coisa aqui. Vê até onde vai ali, deixo um tanto a mais, pra dar pra dobrar pra dentro. Dobrou pra dentro, encosta aqui na costura e abraça com o filete aqui. E continua com a costura. Ficou assim. Vamos até na overlock pra dar acabamento e já voltamos, ok? Se você não tiver overlock, zigue-zague, tá, gente? Passa uma zigue-zague. Se não tiver zigue-zague, então, é só fazer a costura francesa ou a inglesa, que dá certo também, tá? Se não tiver nenhuma nem outra, dobra pra dentro aqui e faz um acabamento ao teu modo, ok? Então, vou na overlock e já volto. Passada overlock, agora a gente vai... E vai acabamento na nossa peça. Olha só como que tá funcionando a nossa peça. Agora, ele vai passar um três pontos na peça toda e já pregar o nosso velcro e a nossa... Essa nossa pecinha aqui, a gente vai fazer um flete. Preto, tá? Uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e vamos passar aqui. Ah! E aí Vamos lá. O pingentezinho, vamos dizer assim, ó. Pregamos o nosso pingente ali. Nós vamos colocar ele aqui, tá? Vamos ver a parte do velcro que vai vir por cima. Se você for pôr o botão, você vai colocar do lado do botão aqui. Esse velcro, essa parte aqui vai vir por cima, né? Então, a gente vai colocar o nosso pingente aqui. Ok? Colocamos o pingente aqui. Agora, vamos despontar e pegar o nosso velcro. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Peça pré-espontada, agora vamos colocar o nosso velcro. Esse é o tamanho 6, 18. Esse é o tamanho 6, então o meu velcro aqui é de 18, tá? Essa parte aqui é a parte que tem que ir por cima, tá? Então a gente já começa pegando ele aqui, ok? E aí 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 Então A roupa já está pronta A roupa está ok Tá prontinha A nossa patrulha canina Tá pronta Agora eu vou fazer o cap Pra combinar com a roupa, ok? Como eu disse Como eu disse Que é o tamanho 6 Que é pro meu Stark Então tem que ser Grande Agora eu vou fazer o cap Agora eu vou fazer o cap Para combinar com a nossa roupa Nossos materiais Nossos materiais Aqui E aqui E aqui Vamos fazer o nosso cap agora Ok? Agora lá Vamos pegar a nossa aba Aqui Os dois Preto O nosso metal AC Aqui A gente vai passar uma costura aqui, tá? Passada a costura A gente vai virar Aqui E já vamos Prespontar E passar uma costura De segurança E já vamos Prespontar E passar uma costura De segurança Aqui em cima Reserva Reserva Vamos pegar Esse molde Aqui Vamos passar uma costura Aqui Segurança Segurança Achar o nosso meio Aqui E aqui Colocar a nossa Nosso aplique Bem no meio Vamos pegar Vamos pegar Aqui Vamos pegar Vamos pegar Passar uma costura Passar uma costura Aqui Pegamos o nosso topo Passamos uma costura Passura De segurança Essa é a forma Que eu faço Pra gente Se você tiver Outra forma Pra fazer Ela Embutirinho Com acabamento 5% Também Dá pra fazer Faz primeiro No metal AC Depois faz O tecido principal E deixa Tudo Embutido Né? Não é Porque eu ensino Aqui Que você tem Que fazer Idêntico Né? Então Aqui A gente vai Pregar O nosso topo Tá? Aqui A parte de cima Aqui A gente vai Pregar O nosso topo Ok? Obrigado Vira Ficou assim Agora Vamos Pegar Nossa Fita Vamos Achar Um Meio Aqui E Achar O meio Da Nossa Aba Meio Com Meio Aqui Vamos Pegar A nossa Aba Aqui Vamos Pegar A Outra Tchau Tchau Aqui, costura com costura aqui, a gente vai passar uma costura aqui. Ficou assim. Pregamos aqui a nossa viseira, nossa aba, entre um filete e outro aqui, né? Agora, a gente vai pegar essa parte aqui, tá? Essa parte aqui, pegar bem o meio, tá? Vamos achar o meio aqui, o meio é aqui, aqui é o nosso meio e vamos aqui e aqui, tá? E vamos ir pregando, ok? Vamos ir pregando a nossa peça aqui. Cuidado. Aqui, costura com costura aqui. Costura com a outra costura aqui. Aqui. Aqui, costura com a outra costura aqui. Arruma bem a costura da parte de cima com essa costura aqui, tá? E daí, não tem erro. E aí, não tem erro. E aí, não tem erro. E aí, não tem erro. Agora, aqui é só dar acabamento aqui. Basta com a outra costura aqui. Basta. Basta aqui. pra dentro aqui e passando uma costura pra dar acabamento. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, se você quiser passar uma fitinha amarela, dourada, né? Também fica legal. Aqui assim, tá? Passar uma fitinha amarela ou dourada também fica legal. Então, vamos prespontar aqui e já fazer o nosso filete de amarração, ok? Vamos prespontar, vou fazer o nosso filete de amarração. Então, aqui, dobra uma vez pra dentro, uma vez no meio aqui. Vamos passar uma costura aqui. O filetezinho de amarração todo, um dos já sabe como é que faz, hein? Dois filetes de 15. Dobre uma vez aqui, coloca, vamos pregar aqui, tá? Ó, do lado da aba, bem dizer, ok? Vamos passar um arremate aqui. Mesma coisa do outro lado, tá? Vamos fazer o lado da aba, bem dizer, do lado da aba, né? Aqui, ó. O ladinho da aba aqui, por dentro, vai ficar assim. Vamos passar um arremate. E agora, o nosso elástico. Nosso cadarço. Aqui. Do lado da aba, a gente colocou esse filete de amarração aqui, de 15. E aqui, a gente vai colocar o nosso cadarço, ok? Mesma coisa aqui. A gente passa o nosso cadarço pra cá. Nosso focinho de porco. Se você tiver finalizador, você coloca o finalizador aqui. Se não tiver, faz os nozinhos. E o nosso cap tá pronto. Como eu disse, você pode fazer, passar uma fita aqui ao redor, né? Pra deixar mais com cara de cap de policial, né? Não é difícil fazer, né, gente? Pode pressupontar também, né? Pra dar um acabamento legal, você pode pressupontar. E ficou assim, tá bom? Então, deixa eu pegar a peça pra vocês verem como que ficou. Ó, a nossa peça aqui. Todos os detalhes da nossa peça. E o nosso chapéu da Patrulha Canina. Então, é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Albertina, espero muito que você tenha gostado. Tá bom? Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupas pet. Bora fazer muitas peças maravilhosas pet. Tá bom, meus amores? Então, beijinhos pra vocês que torcem por mim. Até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau. Eu amo vocês. Tchau.